Tem novidade sobre esse caso, viu? Hoje à tarde a Polícia Militar conseguiu localizar a caminhonete levada da fazenda pelos criminosos em Laginha. Além desse veículo, foram levados um caminhão, uma motocicleta, sacas de café e dinheiro. A caminhonete estava abandonada numa lavoura de café na região do Córrego da Laje, área rural da cidade de Santana do Manhuaçu.